MÚSICA MÚSICA Acho que a gente morando aqui em Marezias, eu sinto que a gente fica mais próximo da natureza, né? Acordar todo dia e poder vir na praia, mergulhar, botar o penaria faz muita diferença. É um lugar que tem muito verde, né? Muita água. Eu era uma pessoa mais da cidade antes de ficar um tempo aqui. Que bizarro, né? Eu amava, cara, eu amava muito cidade, mas... Quando você vem realmente pra um lugar que é o oposto da cidade, você começa a perceber o quanto você se fazia mal não estando, sabe? E o que que era praia pra você antes da gente se conhecer? Era bem diferente do que é hoje, sabia? É, imagino. Pra mim praia era sol. Pegar sol, pegar sol, 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 dar um mergulho no mar. Agora eu vejo, eu aprendi a me conectar muito mais com a natureza, com o mar. Você é bizarro conectado com o mar, né? É o lugar que eu mais me sinto em casa mesmo. Uma coisa que você me falou que eu achei muito bizarro outro dia, que não importa o que tá acontecendo na sua vida, quando você entra no mar você não pensa. Eu falei, cara... Eu me desligo de tudo. Eu falei, você tem noção de que isso é meditação e que as pessoas passam a vida toda tentando fazer isso e você consegue tirar algumas horas do seu dia e não pensar? Tem algum lugar na natureza que você faz se sentir, igual eu te falei agora, que eu me desligo do mundo? Um lugar com muita árvore. Tipo, os pequenos momentos que você realmente dá valor a tudo aquilo e sente gratidão, que é incrível. O simples fato de você tirar algumas horas pra você mesmo e sentar num lugar de natureza faz muita diferença. E o mais legal é que é acessível. Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa. Você lembra do seu primeiro contato com o SUSCO? Quando eu te levei a primeira vez? Lembro. Você tava... Tava com muito medo. Tava com medo, né? Não queria ir, na real, né? É. Você não queria ir. Só que você queria muito me levar, muito me levar. Porque é muito bom estar na água. Então, sim, Rafa. Eu nunca fiz isso. Eu não sabia nem o que esperar, na real. Tubarão, baleia, tartaruga, golfinho. Não vai aparecer um negócio. Eu vou cair. E você resolveu acreditar. É. Eu resolvi acreditar, dar uma chance pro desconhecido. Eu tava com muito medo, mas eu pensava, cara, o Gabriel Medina. A gente tava se conhecendo nesse melhor surfista do mundo. Se não for com ele, não vai ser com ninguém. Confia, vai. É que eu respeito muito. Eu tenho noção da força da natureza e como o mar é poderoso. O mar, realmente, tem que ter o respeito. Tem que esperar o momento de entrar no mar, né? De tomar uma série na cabeça ou de esperar a onda. Então, ele vai te ensinando. Pô, tem que ter paciência, tem que ter respeito. O mar é como se fosse um animal selvagem que você tá domando de uma certa forma na onda, né? Eu acho que pra gente viver na natureza é essencial, né? Porque pra gente traz paz. De viver num ambiente assim e ter alguém pra compartilhar esses momentos comigo, né? Eu sinto que você me ensinou a amar mais as coisas, sabe? Ultimamente, eu tenho vivido um lado mais ser humano que, na verdade, eu tô conhecendo agora. E é mais legal. Legal de ter do meu lado. Só foi acontecendo, né? Tipo, tudo foi se desenrolando em geral pra que tudo isso acontecesse. É que é muito inexplicável. Minha onda perfeita é o que faz sentido pra mim, né? Eu tá com alguém que eu amo de verdade. Tá nessa leveza, fazendo o que eu amo, né? Que é tá surfando, tá no mar. E um dia eu quero ser pai. Ai, onda perfeita. Eu acho que é você ser você sem desculpa, sem fingir ser outra coisa, sem tentar ser aceito por alguém. Falar realmente o que você pensa, agir do jeito que você acha certo. Viver a sua vida, e nisso você vai encontrar tudo isso. A pessoa certa, um amor... O destino vai te guiando, né? É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, é. Obrigado.